Bom dia meus amores, gravando aqui mais um vídeo para o canal, né Minas? Minas, me perdoem se o águia estiver saindo baixo porque a Sarah acabou de dormir e eu estou falando baixinho. São 9 horas da manhã, gente que deu uma chuva tão boa, tão gostosa, deu uma chuvinha até boa, estava precisando muito, estava muito seco, sabe? Muito quente, o dia de setembro é muito quente, tem vários lugares, aqui estava muito quente, estava precisando muito dessa chuva, tão bom, né? E aí meninas, quando vocês viram aí o título do vídeo, qual é o seu tema do aniversário de Sarah? Gente, Sarah completa 10 meses, esse mês dia 21, ela faz 10 meses, aí fica faltando 2 meses, né gente, para o aniversário dela, 2 meses só, aí a gente já fica assim, né? Pensando assim, preocupada, né? Que tema vai ser, o que vai ser, como vai ser? E eu, gente, sou dessas que eu tento economizar o máximo, eu, eu sou dessas que eu gosto de fazer a maioria das coisas, eu gosto de fazer, eu gosto de comprar mesmo, só o necessário, o que tem que comprar, que eu gosto de, eu gosto de, eu sou dessas que eu gosto de fazer tudo, eu gosto de, eu gosto mesmo, eu mesmo gosto de fazer, gosto de comprar as coisas e fazer. E, eu vou tentar, gente, é, gastar o máximo, pouco que eu puder, porque as coisas não tá, bom não, né? Sou sem emprego, então, e eu vou fazer, gente, eu não vou fazer coijona não, sabe? Aniversário, assim, pra muita gente, nem coijona não, vou fazer mais só pra família mesmo, só pra não passar em branco, né, gente, que é um aninho, assim, pode fazer o mesmo bolinho. E, gente, o tema, assim, o tema do aniversário dela, eu tentei, eu fiquei assim, meu Deus, o que que vai ser, o que que eu faço? Porque muita gente, é, costuma fazer o que tá na moda, né, vai pesquisando no YouTube, o que que tão fazendo, é, o que que tão mais fazendo, o que que tá mais saindo? Eu não, gente, eu já sou assim, porque eu vou mais pelo que, o que Sarah tem, vê, é vários brinquedos, né, uma caixinha de brinquedos, e eu vou mais pelo gosto dela, vou mais, eu, eu fico observando que ela gosta, o brinquedo que ela gosta, que ela mais brinca, e, gente, ela ama muito a LOL, que ela ganhou da priminha dela, gente, ela é bem veinha, essa LOL, ela é bem veinha, mas ela ama, ela ama de paixão essa LOL, pra onde ela vai é com ela, gente, toma um banho com ela, às vezes eu vou passear, tarde ali pro lado de manhã, ela vai com ela, eu vou mostrar pra vocês ela aqui, gente, ela ama ela, aí, pensando assim, vou fazer dela, eu acho que aqui onde eu moro é difícil, vai ser difícil as coisas eu conseguir, a decoração, não sei como é que vai ser, porque eu acho que não é muito fácil não as coisas dela, mas eu vou tentar fazer dela, gente, porque eu, eu vou mais pesquisada, sabe, do gosto dela, eu não vou fazer uma coisa que eu gosto, vou fazer uma coisa que ela gosta, gente, e ela ama, gente, ela tá tão velhinha, olha, a bichinha, ela é bem velhinha, gente, olha, ela tá toda riscadinha, e ela tá toda se soltando, sabe, é, o olho nem tem mais, olha, porque, gente, pra onde ela vai é com essa boneca, ela ama, ama essa boneca, se tivesse como a gente restaurar, né, gente, eu não sei se tivesse como restaurar, não, mas olha, a bichinha já tá toda, falta na tintinha, mas ela ama, gente, esse vestido de ensaio, ela é ótima, gente, ela ama, gente, ela ama, ama de paixão essa LOL, ela tem mó ciúme dela, gente, então, e então, e por que não, né, eu vou fazer um tema de um aniversário com gosto dela, então, gente, é isso, gente, eu vim, eu vim só mais pra explicar, né, e conforme eu for fazendo, é, alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês aqui no canal, porque eu sou dessas que eu gosto de fazer, eu mesmo, gente, gosto de fazer, eu faço tudo, eu gosto muito, e a gente que tem criança, vocês sabem, né, o tempo passa tão rápido, porque tem gente que fala assim, vixi, mas ainda tem dois meses, mais de dois meses, né, mas a gente passa tão rápido, tão de jeito que quando a gente vê, ela já tem um ano, então, eu vou tentar começar agora, organizar agora, algumas coisinhas, entendeu, eu tenho umas coisas aqui em casa que dá pra usar no dia, aí eu vou mostrando pra vocês, gente, essa aqui vai ser uma, que vai usar no dia, vou tentar restaurar, não sei o que eu vou fazer, vou mandar a menina, minha sobrinha, né, tentar ajeitar, é, Andressa, você vai ver o que elas fazem, essa boneca, não sei, pra usar no dia, na mesa, e, é isso, meu irmão, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, e, é, fiquem acompanhando aí, gente, até lá, né, que passa muito rápido, gente, muito rápido, Sarah já vai fazer dez meses, pra mim, eu tive Sarah ontem, e é muito, passa muito rápido, gente, e o tema é esse, meus amores, o tema vai ser a LOL, vai ser LOL o tema, porque, por causa dessa boneca, e eu, só por causa dela, eu não tenho nem noção, qual era o tema, mas vai ser isso, é uma coisa que ela gosta, eu vou fazer pelo que ela gosta, né, então é isso, meus amores, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, ela vai bem rapidinho, enquanto ela tá dormindo, porque ela acordou muito cedo hoje, tava tão gostoso, dormia até tarde, frio, mas ela acordou cedo, acho que não era nem seis horas, quando ela acordou, ela tá dormindo ali no quarto, então é isso, meus amores, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva nesse canal, meus amores, pra tá nos ajudando, comendo, deixe muito like, por favor, e acompanhe aí, né, meus amores, continue acompanhando aí, que vem muito, muito mais coisa aí, se Deus quiser, tchau, meus amores, fiquem com Deus, beijo!